Bora fazer um update do Bitcoin e mercados e aconteceu exatamente o que eu falei para vocês ontem, galera. Bitcoin foi buscar a região do R$19.700 para cima, pegou muita liquidez e agora, nesse momento, está corrigindo. Então, vou mostrar para vocês aqui agora o que a gente pode esperar. Então, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e quer que eu continue aqui fazendo cada vez mais vídeos. Se inscreva e também ative as notificações e participe também do grupo do Telegram, galera. E também é muito importante para que você receba os meus conteúdos de primeira mão, que você comente e interage aqui nos vídeos, porque senão o YouTube não vai notificar você. Então, faz favor aí, comente o que você está achando no mercado, o que você gostou mais da análise, o que você não gostou para mim, e aí o feedback de vocês, as críticas são extremamente importantes, tá bom? Então, galera, vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Primeiro, começando aqui pela SP500, que já está devolvendo aqui praticamente os ganhos de ontem. Também subimos bastante, já está devolvendo forte aqui agora nesse momento. Eu não vou focar aqui essa análise muito na SP500, mas é importante ficar atento nessas divergências aqui do RSI, tá, galera? Isso aqui é muito importante, tanto no 4 horas também quanto no diário. Também semanal a gente teve divergência no RSI também. Então, fique de olho nisso aí. Nesse momento aqui agora, é importante ficar atento nessa região aqui nesse último fundo. Se a gente perder isso aqui, realmente a coisa vai ficar bastante complicada. Mas pode ser que a SP500 segure aqui nessa zona aí, tá? Eu ainda estou um pouco aqui em cima do muro em relação à SP500, mas eu acredito que o cenário ainda é catastrófico, olhando a parte macroeconomia, geopolítica. Então, não estou botando muita fé na SP500 que a gente vai segurar esses últimos fundos, tá? Mas no semanal aqui a gente tem essa divergência bullish aqui na RSI, e a gente pode ver a SP500 fazendo esse candle aqui, um candle de indefinição, tá, galera? Esse aqui é um candle bem mostrando a indefinição do mercado. O mercado não sabe para onde quer ir, se ele vai seguir aqui essa divergência no semanal ou não, ou vai continuar essa queda, tá? Então, esse é o ponto aí. Esse mercado está em cima do muro, né, pessoal? Quem sou eu para dizer para vocês aqui o que vai acontecer com a SP500? Mas é minha expectativa, todos os pullbacks que a gente tiver aqui para a SP500 é uma oportunidade para a gente poder se posicionar mais aí em shorts. Acredito que a gente vai perder em algum momento esse fundo, sim, que esse aqui não foi fundo para a SP500, tá? Posso estar errado, mas essa aqui é a minha percepção aí do mercado. O DXY está pegando força aqui agora, parece que vai querer fazer esse pivôzinho de alta aqui, tá? Então, esse é o ponto principal. Fiquem de olho aí se a gente fizer esse pivô de alta aqui para a SP500, galera. A gente pode fazer uma projeção muito rápida aqui, seria mais ou menos isso aqui, na minha opinião. A gente poderia buscar esse alvo aí, o DXY até a região de 118 aqui, mais ou menos, tá? Não sei se tem algum topo até, inclusive, nessa região. Deixa eu dar para puxar o gráfico aqui do semanal. 118, 118. Seria bem próximo desses topinhos aqui, ó, tá? DXY pode testar esses topinhos aqui da região lá de 2002, tá, galera? Então, já seria algo bem complicado aqui nos mercados caso a gente faça esse pivô de alta e rompa esse canal aqui, né, para cima. Isso aqui seria algo realmente imaginável aqui para o índice do dólar, tá, galera? Então, o Bitcoin aqui, vamos dar uma olhada ali. Testou aqui de novo esse canalzinho, comentei para vocês o canal de baixa. Então, essa zona aqui do R$19.700 é uma região interessante para a gente ir se posicionando aqui em shorts, né, galera? Mas tem que cuidar que a gente pode fazer, conforme eu falei para vocês ontem aí no diário, que a gente pode ter o risco de fazer aqui, quem está shortado, né, fazer esse pivô de alta aqui, tá, pessoal? Tem muita volatilidade nesse momento no mercado. A gente teve muita liquidação de shorts e também venda aqui nessas regiões dos quase R$20.000, né? Então, para mim, é uma excelente oportunidade para a gente entrar em posição na mão contrária aqui, né? O problema das pessoas que eu comentei para vocês, o trader barbuíno, ele vai querer sempre entrar quando o preço está fazendo pump, né, pessoal? Então, quando a gente vê aqui o preço subindo muito forte, liquidando, estopando muita gente, nesse momento a gente tem que buscar esses shorts, né? Então, ontem eu comentei para vocês que eu estava saindo dos meus shorts aqui, praticamente 80% eu realizei nessas regiões e voltei a shortar aqui agora nessa região dos R$19.700 para cima. Eu já tinha botado algumas ordens na região dos R$8.900, mas ordens bem pequenas mesmo. Eu vou escalando esses shorts à medida que o preço vai subindo. Quanto mais subir, eu vou estar interessado em aumentar a minha mão, minha posição aqui, tá, galera? Então, a gente está aqui nesse canal, aqui agora, no 4 horas, tá? Acho que, me parece que o Bitcoin, a partir daqui agora, pode voltar a reverter. Mas essa zona aqui, essa zona dos R$19.000 é uma região que a gente tem que cuidar porque tem muito suporte aqui nessa zona, tá, galera? Não vai ser fácil o Bitcoin perder essa região dos R$19.000. A gente precisa realmente de ver a SP500 dar essa derrapada, né? Se a SP500 perder de novo a região lá, começar a cair muito, o Bitcoin pode voltar a testar regiões mais abaixo. Mas realmente não vai ser fácil. A gente viu que essa zona dos R$19.000 a gente segurou por muito tempo. E esse fundo aqui do professor Edgar Moraes, quem não assistiu o vídeo lá, ele comentou várias vezes que essa região aqui, de acordo com as análises dele ali, né? Tem muito suporte nessa zona aqui dos R$18.200, mais ou menos. Então, não vai ser fácil o Bitcoin romper. A gente rompendo esse nível aqui, galera, realmente, a próxima vez que a gente fizer esse rompimento aqui, acredito que a coisa pode realmente desandar. Então, esses fundos aqui, essa região dos R$18.200, na minha opinião, tem que ficar extremamente atento. Bote um alerta aí no seu gráfico aqui, no Trade View, você facilmente clica aqui no botão direito, bota um alerta aqui no gráfico do Bitcoin, e assim você vai sair notificado aqui. Mas tome cuidado de novo, tá, galera? Para não sair shortando fundo aqui, tá? Rompimento de fundo aqui para mim é bem complicado. Vocês viram acontecer ontem? Eu já falei para vocês que eu não gosto de fazer isso. Então, eu prefiro já me posicionar aqui nesses pullbacks, e ainda mais que a gente viu aqui bastante, muita liquidação aqui de shorts, pessoal. Mais aqui, cerca de, pelo menos, 30 milhões de dólares de liquidação de shorts, e praticamente aqui, somando tudo, a gente teve quase, aqui, galera, quase 2 bilhões de dólares de compra-mercado, nessas regiões aqui. Então, é o momento que você tem que realizar as suas vendas. O pessoal comprou muito aqui, pessoal. Realiza as vendas aí, porque a gente pode ter uma reversão, e esse é o caminho aí que eu considero mais provável, apesar de estar em uma região de fundo aí, acredito que é o mais provável de acontecer, tá bom? Infelizmente. Então, vamos fazer aqui o upgrade rápido, então, dos níveis de liquidação da Highblock, vou mostrar para você. Antes de mais nada, não se esqueça também, se você quiser operar futuros aqui, vou deixar o link para vocês aqui da PrimeSBT, tá? É uma corretora excelente para você criar a sua conta aí, conhecer. Você pode ganhar até 7% aí, ganhar 7% do seu depósito em margem adicional para você operar aí diversos ativos aí, tá? Uma corretora excelente, você vai gostar com certeza. Eu acho uma corretora muito boa, tá? Inclusive, galera, nessa próxima semana, a gente vai ter sorteios aqui de novo da PrimeSBT. 250 dólares por semana serão sorteados aí para quem estiver criando sua conta aí com o link do canal e também fazendo qualquer depósito, tá? Se você fizer qualquer depósito na corretora para conhecer aí, você vai estar concorrendo 250 dólares por semana, tá bom? Então, vou botar aqui, vou anunciar aqui no canal quem serão os ganhadores aí, tá? Essa aqui é uma iniciativa da PrimeSBT aqui de poder trazer mais traders do Brasil para conhecer a corretora, porque não é uma corretora muito divulgada aqui e eu acho o trabalho deles muito bom, muito bons aí, tá? Inclusive, tem um canal de conteúdos aí aqui no YouTube, tá? Tem um canal da PrimeSBT que tem um trader lá, Dirk Hartig, que eu, inclusive, já entrevistei aqui no meu canal. Vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conhecer o Dirk Hartig, que é um trader profissional que faz conteúdos também para a PrimeSBT, tá bom, galera? Então, pessoal, basicamente o que eu tenho para vocês aqui, vamos puxar aqui agora, né? Antes de finalizar o vídeo, aqui os pools de liquidação da Highblock, extremamente importante. Primeiro aqui da BitMEX, pessoal, tá? Então, a gente formou a liquidez aqui abaixo nessas zonas aqui dos 18.600 para baixo até a região dos 15.000 e... 17.500, tá? E temos liquidez aqui formada. Infelizmente, não estou conseguindo puxar os valores aqui do lado, tá? Não sei por que dá esse bug aqui no graf do Highblock. E aqui, olhando 12 horas, nós não temos muita novidade, mas tem aqui liquidez nessa zona aqui dos 19.100 de novo, tá? Então, é o que eu estou vendo aqui agora, dando um zoom. Tem mais liquidez nessa região dos 19.100 aqui, tá? E se a gente puxar os 7 dias, a gente pode ver exatamente o que eu falei para vocês ontem, galera. Olha só o que aconteceu, ó. Impressionante o Bitcoin. Sobe aqui, pega a liquidez, estopa, liquida todo mundo aqui e agora começa a devolver, tá? Então, é impressionante essa ferramenta. Você não quer operar no escuro, cara. Pegue essa ferramenta aqui que você vai ter um pouco de noção do que está acontecendo aí no mercado, porque, realmente, eu acho isso aqui incrível, por isso que eu sou fã do trabalho do pessoal da Highblock. Semana que vem, eu vou fazer mais uma reunião com eles e estou sempre trocando ideias, sabe? Tentando entender os updates que estão fazendo na ferramenta deles. Inclusive, eles vão ter uma API agora aqui, tá? Pelo que eu vi, vai sair uma API. Vou até clicar aqui para mostrar para vocês. Em breve vai ter uma API deles aí. Eu acho que vai ser interessante até para poder trabalhar algum robozinho, alguma coisa assim, tá? Acho que algo muito legal que eu estou extremamente interessado, tá? Vamos olhar aqui também o de um mês. No mês, galera, aquilo que eu falei para vocês, a região dos 21 mil dólares, de acordo com a ferramenta que está mostrando que tem bastante liquidez nos 21 mil dólares. E depois, lá abaixo, aqui na região dos 15 mil e 500, tá? Então, estou ainda, né, interessado em me posicionar em shorts. À medida que o preço vai subindo, vou me posicionando mais em shorts. Ainda mais quando tiver liquidação aí desses shorts e bastante compra mercado. E vou estar interessado em realizar nessas regiões até a região dos 15 mil e 500 dólares, que é também os níveis do CPR mensal que eu mostrei para vocês no último vídeo, tá? A gente tem um CPR mensal aqui, a gente puxar de novo esse indicador que eu gosto muito e vários traders profissionais usam, ó. De novo, a gente teve resistência exatamente aqui no R1 aqui, desculpa, no pivô central aqui, primeiro pivô central aqui do CPR, tá? Então, para mim, o Bitcoin pode voltar a testar aqui na região dos 7 mil e 500, que é um nível que tem bastante liquidez, conforme eu mostrei para vocês ali. E também a região aqui dos 15 mil e 500 dólares está bem confluente esses valores aqui. Vamos ver se a bruxaria funciona e o Bitcoin busca essas regiões aqui, tá bom, galera? Então, no mais, é isso que eu tenho para vocês. Se você gostou aqui do vídeo, deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Vou deixar como você operar aqui na PrimeSBT e dar 7% de bônus de depósito. Também na BuyBit está dando mais de 4 mil dólares de bônus de depósito. Tem tutorial aqui, tudo completo, então deixa o like, se inscreve, a gente se vê aí muito em breve. Qualquer novidade também está aí no grupo Telegram. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!